E o nosso voo de hoje é no CAB, para documentar o prédio onde o novo governador da Bahia vai bater o cartão de ponto para trabalhar nos próximos 4 anos. E isso num voo rápido para você que é inscrito na nossa comunidade chamada VDS. E você que não faz parte desse grupo, pois fique sabendo que por aqui falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisa que para você entender a dinâmica desse canal, vai ter que se inscrever e ativar o sininho para ser avisado quando houver novas publicações. E por acaso, eu sou Joa Sousa, muito prazer, eu sou fotógrafo e produzo imagens por aí, na qual eu costumo contar histórias. Já vou falar logo no início para sapecar o like no vídeo, para depois dizer que esqueceu ou coisa do gênero. Mas o negócio é o seguinte, estamos no Centro Administrativo da Bahia, que muita gente conhece mesmo, é como CAB. Esse local fica na cidade de Salvador. Agora que já passou as eleições e os ânimos estão mais calminhos, vamos conhecer onde ficará o gabinete que Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, ele que foi eleito governador da Bahia, vai trabalhar aqui pelos próximos quatro anos. E já vou avisando, nosso canal não é um canal de resenha política, então não fique comentando que o partido tal perdeu ou venceu o pleito. Que o partido X é bom e que o partido Y é ruim, essas coisas que vocês sabem bem. Sempre digo que todos os comentários são bem-vindos, lidos e são respondidos. Então capricha no comentário que eu gosto é muito, mas por favor, sem discurso de ódio e sapeca o like com força. Eu sei que vocês sabem, mas não custa dizer que a moradia do governador é no Palácio de Ondina. Aqui é o local de trabalho e o gabinete onde ele faz reuniões com seus secretários e também recebe as autoridades. E nesse mesmo edifício está o gabinete do vice-governador, que no caso é Geraldo Júnior, a Secretaria de Comunicação Social, a Casa Militar e a Casa Civil. Lembrando que esse prédio é conjugado com outro, que fica outras secretarias do governo. Essa região do Cabinete é bem arbolizado, com plantas nativas da Mata Atlântica e fica às margens da Avenida Luiz Viana. A famosa Paralela. E comente aí se você conhece esse local. E observe as linhas desse edifício, uma obra-prima da arquitetura. Esse prédio e muitos outros aqui do Cabinete foram projetados pelo arquiteto João Filgueiras Lima, mas todo mundo o conhecia como Lelé. Lelé faleceu em maio de 2014, aos 82 anos de idade. Mas deixou várias obras pelo Brasil e diversas aqui na Bahia, como por exemplo o Hospital Sara, o Projeto das Passarelas, a sede da Prefeitura da nossa cidade, as famosas escadarias de reinantes e muitos edifícios aqui no Cabinete foram projetados por ele. Um gênio que soube unir técnica, arte, funcionalidade e sensibilidade em suas obras. Há exemplos do prédio da governadoria, que é suspenso por vigas e pilares, de forma a preservar a Mata Atlântica e também acompanhar a topografia do local. É coisa linda de se ver! O centro administrativo foi construído pelo primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães em 1972. E nessa região estão os órgãos e autarquias do governo baiano. Mas a área abriga também órgãos independentes, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público. E você que trabalha nessa região, comenta o vídeo! Mas se você não trabalha por aqui, comenta também! E para quem não é de Salvador, comenta e sapeca o like com força! E falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Por enquanto, a monetização do YouTube não cobre os custos para a produção dos nossos vídeos. Por isso, sempre passo o chapéu para quem queira ajudar no meu trabalho. Deixando um café! É! Isso mesmo, fazendo uma doação no valor de um cafezinho já é de muita ajuda. Principalmente nos custos para deslocamento. E você pode fazer isso por meio de Pix, que tá aí a chave, ou fazer um valeu demais. Tenho muito a voar e mostrar aqui no nosso canal. Mas como vocês sabem, fica difícil investir o pouco que tenho para produzir esse conteúdo. Me ajude aí! Tira esse escorpião da carteira, rapaz! Café demais! Café demais faz mal à saúde. Deixa aquele cafezinho para amanhã e capricha no Pix para ajudar o canal, rapaz! Vocês sabem que é brincadeira, né? Mas fica sempre meu muito obrigado a quem tem feito doações. Tá feito nossa missão, mostrando onde fica o gabinete do governador eleito na minha amada Bahia, através desse projeto arquitetônico do magistral Lelé, aqui no Centro Administrativo da Bahia, na nossa cidade do Salvador, do Senhor do Bonfim. Espero imensamente que tenha gostado desse passeio. Se gostou, me ajude sapecando o like no vídeo. Venha fazer parte da nossa comunidade e ativa o sininho para ser avisado nas novas publicações. Indica esse vídeo para aqueles coleguinhas assistirem. Se tem alguma dúvida a esclarecer nesse vídeo, deixa nos comentários. Porque agora eu vou voltar para o nosso Home Ponte. Vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, e a Santa Dulce dos Pobres também, a gente se vê no próximo vídeo!